Colegas arquitetos do Brasil, em setembro, quando estamos completando nove meses da fundação do nosso Conselho, começamos a pensar que as bandeiras históricas que nós sempre levantamos nas entidades podem agora aos poucos começar a ser levadas adiante pelo nosso Conselho, uma vez que agora, sendo uma autarquia, temos uma infraestrutura profissionalizada que nos permite trabalhar como não conseguimos sem a infraestrutura das nossas entidades. Uma dessas bandeiras, e que seria uma conquista fenomenal para a classe, e que nós julgamos que pode ser alcançada, é conseguir com que os projetos na área pública não sejam dados para um amigo, para um parente, ou para uma pessoa escolhida com critérios que não se sabe, mas sim através de concursos. A União Europeia, todos os países da União Europeia, os prédios públicos, em qualquer prefeitura, de qualquer cidade, de algum país que pertence à União Europeia, os projetos são feitos obrigatoriamente sob concurso, a partir de um valor mínimo. Isso começou na França há muitas décadas, se espalhou, e nós pensamos que isso seria um avanço grande se nós conseguíssemos que isso viesse para o Brasil. Estamos com todo o material existente à nossa disposição e trabalhando com a possibilidade de criar um decreto presidencial em que obrigatoriamente todas as prefeituras, todos os órgãos públicos do Brasil, ao solicitarem um projeto, a licitação seja feita através do concurso público de arquitetura, que nós julgamos a maneira mais adequada, indicada pela União Internacional de Arquitetos, e mais do que isso, a maneira mais democrática de licitar um projeto.